Olha pessoal, o que eu encontrei, olha o tamanho dessa aranha, olha que coisa linda o ninho dessa aranha gente, olha toda essa estrutura, deixa eu tentar ficar contra a luz para vocês poderem enxergar melhor. Então vocês conseguem ver, isso aqui é o ninho da aranha, né, suas telhas e aqui, né, focalizando bem ela, essa aranha de cor incrível gente. Só aqui, sul de Minas, Jacutinga.